Caralho, o bagulho é frenético, mano. Ih, eu vou virar um deus do skillshot. Vai virar um deus do skillshot pra jogar com o Chaco, com o KKK. Pô, é bom treinar. Mano, entendi não. Quero trocar o nível 1 com o Macalista, velho. Ah, Botlane, para de trollar. O pai joga. The Father Plays. O pai joga. Música 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 Que minosa essa figura Como é bom ser monochaco E o Farpas? Por que o Farpas? O que ele disse? Não tem QQ pra jogar Niu Ah, na verdade, mano, eu não tenho Viewer pra passar a rádio Quando eu tô jogando Niu, velho Aí eu jogo long Eu não posso ser gamer 100% Eu preciso ser gamer com moderação Se eu começar a jogar vários gamers diferentes Sem ser LOL, eu vou falar ali com o meu canal, velho Cês entendem isso, né? A gente tem que fazer por amor, Pimp Ah, mano, eu faço Quando dá, eu faço Quando não dá, não tem o que fazer, né? Você já sai da casa da minha mãe? Sim Eu acho que eu tô amadurecendo já Eu tô me tornando homem Eu saí da casa da minha mãe e vim pra casa da minha avó A gente precisa tomar decisões difíceis na vida pra amadurecer E eu resolvi sair de casa pra vir morar com a minha avó Marpas do Yoda Mas a tru da tru é que o Yoda me ama, velho Ele não vive sem mim, velho Cês já repararam, velho? Falando bem ou mal, ele sempre tá falando de mim, velho Impressionante Não importa o que ele tá fazendo Ele sempre dá um jeito de botar o Pimp e menta ali Ah, se fosse o Pimp aqui Ah, se fosse o Pimp ali Ah, não sei o quê Ah, ali Ah, aqui Impressionante, velho Olha que corno Eu nunca, velho Mano, esse lance de morar junto é legal, mas sei lá, mano Eu acho que tem como você ser amigo de uma pessoa E você não precisa necessariamente morar com ela, velho Mano, eu acho que morar com amigo deve ser mó troll, mano Quer dizer Depende, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim Convivência é uma parada meio... Meio... Tá ligado? Cada um tem seus hábitos Suas paradas Lucy Patrick no Pimp e Pimenta Nem precisa clicar Meio de Frielo Nossa, velho É que meio de coreano, velho Tô jogando no servidor coreano Hey, guys I'll kill you Ok? Just play 6 Já quarto play with me Frielo Usar a refresh tip Caralho Tem que saber quem que é esse mozahara aí Você vai assistir Soltos em Floripa? Não Tinta pra ver TACT Toma TOMA Tinta pra ver Tinta pra ver Tinta pra ver Vamos lá Ele ia pegar o Blue Por isso que eu fui bot Vai, Bete Vai, eu troli Isso aqui é vida Tchau Dale, porra, Patricão Brabo, jogar fácil Trolli, desculpa, galera Trolli, desculpa, galera Trolli 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 Os caras pra mamar a pin, carai, tô botando Pena que a leve tá do mudinho, né? É a vida Ele que segue E aí, Pensa, o João Troll? Troll? E o Trolli? Trolli Não consigo jogar bem e falar ao mesmo tempo, velho Acho que eu tenho falta de capacidade Ih, trolei Você tá usando os QI pra fazer a gameplay Depois tu troca ideia, pai E antes bota os caras pra mamar Balarote, caralho, mano Detusquei E a selfie lá na lista? Ah, não sabia Easy Planalista freguês Ah, tá Beleza Legal, ganhei mais oito Jogando autofil Contra coreano Pô, joguei mó bem Contra os coreanos Ganhei oito pontos Caramba, Pimp não zoei Ai, trolei Pimp não dorme não, não Hoje eu vou dormir tardão E vou ter que acordar cedão amanhã Mas é isso, né? Podia estar dormindo Descansando Mas tô aqui Estremando com os senhores Descansando com os senhores Descansando com os senhores